Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E o tema de hoje é Renove a sua confiança em Deus Olha, pra finalizar essa palavra de Deus Eu quero complementar com um versículo que está escrito em Oséias 6, de 1 a 3 Que diz assim Venham, voltemos todos para Deus, o Senhor Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará Daqui a uns dois ou três dias, no máximo Ele nos dará novas forças e nos porá de pé E nós sempre faremos a sua vontade Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor Olha, tão certo como nasce o sol Ele virá nos ajudar Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra Queridos, agora eu vou ler os pedidos de oração Porque é o momento agora de orarmos por vidas De pessoas que mandaram o seu recado Olha só, tem aqui um pedido da Regina Ela que é do mutirão Ela quer oração pela sua irmã Lindomara Ela quer salvação, que nós oramos por salvação e libertação E também da Lucilene, do Monte Oliveiras Ela quer oração pelo seu marido, com enfermidade, pelo seu casamento E também pedido da Sônia Da Sônia, que é Angra dos Reis Ela quer oração para o seu filho de 16 anos Olha só que está cumprindo uma pena Educativo Daniel e Diego para a libertação E também de Iris, do Jorge Teixeira, aqui de Manaus Oração para toda a sua família E também do Osvaldo Soares, do São Jorge Oração pela sua família, pela sua esposa Neila E também pela sua neta Emanuela Também da Maria das Graças Ela lá da redenção Ela quer oração, porque está se sentindo a Joana A Joana, por Joana, que está se sentindo muito aflita Vamos estar orando no final do programa Também aqui, a Normélia, lá da Compensa Ela quer uma porta de emprego Muito bom, uma porta de emprego E também por salvação e libertação Marlene Araújo, também do Jorge Teixeira Por sua filha, por seu filho Marco Antônio Ana Clara, Júlio, Júlio César Salvação e libertação Também nós temos o pedido da senhora Francisca do Jardim Mauá Ela está sangrando muito com problemas de intestino Temos também Rosinei Bentes Também é Manaus, oração por saúde Pela sua saúde Amanda do São Raimundo Restauração do casamento e salvação Temos também Tânia de Campo Grande Oração por todas as áreas da sua vida Temos também Ana Cristina, que é de Manaus Oração por a sua saúde E também a Elane, também Agradecer a Deus por suas vitórias Como é bom agradecer, né? Então vamos lá A Sheila, que é do Rio de Janeiro Um abraço para todos do Rio de Janeiro Oração por libertação espiritual A Rosângela de Petrópolis Cidade linda Oração pela Tânia, que está enferma E também o último pedido Da Marlene e do Jorge Teixeira Oração pela família Então vamos orar nesse momento Você que está aí assistindo Abrindo a Bíblia Curva a sua cabeça Vamos orar por todos esses pedidos Senhor Deus Eu te agradeço por tudo, Pai Pai, eu coloco a vida de todas essas pessoas De todo o Brasil De Manaus e todo o Brasil Que o Senhor venha abençoar Que o Senhor venha trazer, Pai A salvação Que o Senhor venha trazer, Pai A paz Que o Senhor venha trazer libertação Por cada vida, Pai Que o Senhor venha Neste programa, neste momento Trazer a cura Meu Pai, cura Cura, meu Pai querido Cura a alma Cura o físico, meu Pai Trabalhe na vida de cada pessoa Que aqui está, Senhor Pai, nós precisamos da sua ajuda E nós temos conhecimento Que o Senhor nos conhece Suficientemente bem Melhor Para fazer o melhor por nós Então, Pai Todas essas pessoas Eu entrego agora Nas suas mãos Que o Senhor possa enviar os seus anjos E adentrar, Pai Cada casa Cada vida Isso eu peço, Senhor Em nome de Jesus Para a Tua honra E para a Tua glória Queridos, para vocês todos Que mandaram esses pedidos Que não mandou Estar aí assistindo Abrindo a Bíblia Que Deus abençoe a vossa vida Que a paz, neste momento Possa inundar o seu coração Trazendo alegria Entendimento e conhecimento De quem é Deus Deus abençoe E que nós possamos nos ver novamente E que Deus guarde a sua vida Muito obrigada E nós voltamos amanhã Com mais um Abrindo a Bíblia Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Alegria 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 Alegria